Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mas raro que o ouro puro de ofensão Você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Eu não consigo ir além do teu olhar O que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O que eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso ameaçar Sua alma é bem, nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A barca de Jesus existia em você O que você fez ou deixou de fazer Não contou nisso, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o espelho de Deus Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofensão Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Ei, carlinho Amém